Oi galera é o seguinte hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês no canal sobre esse produto aqui tá vou falar mais sobre ele teve um vídeo aqui no canal que a galera gostou bastante só que foi um vídeo muito curtinho muito rapidinho eu não falei quase nada sobre o produto hoje vou falar da bio extratos é força com pimenta tá com pimenta mesmo ele tem um cheirinho bem agradável lembra um pouquinho a pimenta mas não não irrita não tá acelera o crescimento da brilho aqui tá dizendo que é extra brilho finalizador termo protetor tá como a gente vai aplicar no cabelo aplique sobre o cabelo úmido e distribua ao longo dos fios principalmente nas pontas e nas regiões mais danificadas não precisa enxaguar você não vai precisar enxaguar tá porque ele é um living ele tem ação condicionante tá ph4 e filtro solar então se você enxaguar você vai perder toda essa proteção tá bom e pode ser usado antes da escova para proteger tá bom os fios verdade ele deve ser usado né mesmo que você não vai passar nada no seu cabelo na chapinha secador babyliss você pode usar usar ele tá pode usar porque o sol ainda danifica o cabelinho tá bom só água de piscina água de praia que eu sei que não pode para a praia tem muita gente indo para a praia né tá então tem que usar para ficar com o cabelo lindo e pleno tá bom ele tem micro queratina tá pimenta que já falei que acelera o o cabelo crescimento e bioplix tá bom que eu não sei que tá indo mas eu posso pesquisar eu não sei o que que é isso tá vamos lá e eu peguei eu nem mostrei para vocês né olha assim tá já mostra a quantidade que eu tô usando tá bom para você vamos passar nas pontas porque essas pontas está precisando um cheiro é bastante agradável ó essa quantidade tá não derrube Ana ó essa quantidade eu espero que esteja dando para vocês ver tá bom e eu passo na verdade do tamanho de uma moeda de cinco centavos mas enfim porque eu tenho pouco cabelo né e aí fica o seu critério não deixe o cabelo pesado tá bom e agora vamos secar E aí 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 E aí